De portas e braços abertos esperando você, essa é a nova unidade da lojas Colombo que abriu as portas e inaugurou no último dia 7 de outubro na avenida Bom Pastor número 671 no bairro Kaiser, zona sul de Caxias. Para toda a comunidade, toda a zona sul da cidade, aproveitar ofertas, preços e produtos maravilhosos de eletroeletrônicos a eletrodomésticos, móveis e tudo o que você precisa para o seu lar, você encontra na lojas Colombo aqui do bairro Kaiser. Vamos conhecer um pouquinho da loja? Com tudo o que há de mais moderno e tecnológico, como essa linha de televisores e demais eletroeletrônicos para você, além de eletrodomésticos, a loja Colombo do bairro Kaiser também tem facilidade para você, como crediário próprio, parcelamento no cartão de crédito e aquele desconto para compras à vista. E tem de tudo por aqui, de eletrodomésticos, eletroeletrônicos a móveis, a cozinha, você precisa de decoração também e é claro, os estofados confortáveis que cabem no seu lar e no seu bolso. Olá pessoal, eu sou a Juliana, gerente aqui da Colombo do Kaiser, então temos uma Colombo mais perto de você, aqui na Avenida Bom Pastor, 671 bairro Kaiser. E a gente quer convidar o pessoal que ainda não veio aqui, vir conhecer nossa loja, a gente vai estar aberto sábado e domingo, então vem aproveitar que tem muita promoção, muita condição especial, tem diversão, o pessoal está escutando aqui, tem muita música, muita diversão, então vem para cá conferir, uma loja nova pertinho no bairro, então é para todo mundo vir aqui conferir, tem muita oferta para todos. Música 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 Sempre lembrando que a Lojas Colombo também possui proteção contra imprevistos e aquele consórcio Colombo, para imóveis, eletroeletrônicos, para o seu automóvel, para você realizar os seus sonhos. Música Música Essa é a Lojas Colombo do bairro Kaiser, anota o endereço de novo para não esquecer, Avenida Bom Pastor 671, esperando você de braços abertos com uma equipe maravilhosa, todos comandados pela gerente Juliana, com tudo que você precisa, é aqui na Loja Colombo do bairro Kaiser. Música 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 Música